Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Farm Simulator 19 Eu sou o Anderson Moura, esse é o AM Games Então vamos embora, no nosso último gameplay Fizemos a compra do nosso pasto de vaca Como fazer a compra de pasto de vaca E aí, nós já temos aqui o nosso pasto de ovelhas Estamos aí com uma quantidade razoável de ovelhas Já na produção da nossa lã Aqui vai ter um palice de lã E então vamos aí ver nesse vídeo como vender a lã É isso aí pessoal, como vender a lã que as nossas ovelhas produziu Olha só, primeiramente, vocês lembram aí que eu já tinha a nossa pá carregadora A W190D da New Holland E aí, só fazer o seguinte Só pegar essa pá aqui, carregadora Só vir aqui na loja, em loja Passar as carregadoras E aqui temos, olha, da Magsi Só arrendar aí ou comprar Ou utilizar aí o garfo que você desejar O forcado que você desejar aí Pra empilhadeira que você tiver aí ou arrendar Beleza pessoal? Então vamos embora lá Vou fazer o, pegar o pallet aqui, olha Só chegar aqui Pegar por esse lado aqui mesmo Não pode ser tanto faz o lado Eu acho que só quer Vou pegar do outro lado aqui, então vai Eu acredito que aquele ali Eu acho que esse forcado aqui, não sei não Acho que ele é Olha lá, ele é muito estreito pra pegar aqui, olha É, tem que ser daquela forma mesmo Vou chegar aqui, olha Manobrar pra cá As ovelhas aí, tá que derra Beleza, deixa eu abaixar o garfo aqui Acertar se colocar certinho aqui Veja aqui O preto já tá na altura, vamos ver Ainda não, olha Vou abaixar um pouco mais, olha Vou colocar um pouco pra aí Beleza Beleza Agora sim Beleza Acho que não foi tudo certinho ainda, mas Mas aí, olha Beleza Deixar certinho Ok Então aqui você Tem que ficar esperto com esses paletes aqui, pessoal Que cai fácil, hein Agora eu vou ver aqui, olha O único que compra a lã aqui, olha É o É o silo de fiação, pessoal Eu já coloquei pra marcar aqui no mapa, olha Ele fica aqui embaixo, olha Próximo supermercado Então, levar ele lá pra fazer a venda aí dessa Nem vi quanto tá pagando Quanto tá pagando? Não, 805 Então Mas aqui, olha Vamos ver Eu acho que É 805 por tonelada Agora, é Vamos ver Se for isso Nós vamos tirar só 805 de lucro, né Mas acredito que seja por isso mesmo Olha lá Lá no fundo, olha O nosso pasta de vaca Lás mimosa lá, olha Produzindo Já Já fiz mais ração aí Ração mista aí Pra colocar pra elas lá E elas já estão produzindo leite E Estrume, adubo Essas coisas assim, pessoal Tá? Já tá que tá produzindo A reprodução delas demora pra caramba Mais de mil e lá Mil e cem horas Tá? Das ovelhas lá Se você lembra também é bastante, né pessoal Mas É o seguinte Quanto mais ovelhas ou vaca você tiver É Mais rápido vai ser a produção, né Logicamente Então É pra vocês aí Beleza Só chegar aqui, ó No silo de fiação, ó Rostengol Tuber Tuber Sei lá como se fala isso, ó Chegou aqui, ó Olha lá É isso aí mesmo, ó É 805 Doletas aí Pela Pelo pallet Cada pallet desse daí Completo Dá 805 doletas Pode chegar aqui Vendeu E já era, pessoal É isso aí, ó Vendemos a lã Da nossa ovelha Eu tô com Deixa eu ver quantas ovelhas eu tenho aqui, ó Ó Tô com 4 ovelhas, pessoal E é Já faz um tempinho aí já Que elas produziram Ó Tá nem aqui, ó A taxa de produção tá até baixa, ó Nem sei o porquê De reprodução Não de produtividade, não De taxa de reprodução Ó Já vendi todas as lãs Agora é só deixar ela produzir novamente Beleza, pessoal? Então lembrando aí, ó Você que não é inscrito no nosso canal Clica aí no botãozinho pra se inscrever Deixa o seu like aí Compartilha com o pessoal aí no Facebook No Instagram No seu WhatsApp aí Da família, beleza? E é isso aí Um abraço Falou Até o próximo Tchau, tchau